Ha ha ha! Raios de trovoi! Eu sei que com essa porção eu vou conseguir... Tempero... Açúcar... Elemento X... Oi! Eu sou a linda, a vaga madrinha mais linda e fofinha do mundo! Meu cingadelo, o que você quer? Oi! Você não é a Cinderela! Amiga, eu te falei que os agentes não dava a boa rasa, sabia? É, realmente, não é a Cinderela! Já sei! Fiona! Você emagreceu, amiga? Também, né? Com o peitinho básico, quem é que emagrece? Chega! Eu sou o Elfabá, a bruxa amadoeste! Ha 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 ha! Oi! Ela é a bruxa amadoeste! Não! Então, me diz, meu tempo tá curto, o que você quer? Eu quero deixar que você aprende! Fácil, fica com a cura! Não? Tá bom, né? Então tá! Pelos poderes de Greystone! Eu tenho a força! Ah! É... Tá bom! É... Deixa eu ver... Pelo poder do centro lunar! Ação! Já sei! É... 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 Tô tentando! Você está errando! Tô me esforçando! Tchau! Deuxito! Como transformar o medo de acabar... É... É... Que não vai dar Esse cabelo vou transformar E o seu cabelo vou mudar Eu tenho só um monte Então eu vou mudar tudo Poderia ficar junto Você esqueceu? Gente, esqueceu a audiência Obrigado Obrigado